É swing que tu quer? Vem com TH Balança! Que nega, não sai da cabeça A cena perfeita Você no espelho Com sua lingerie preta Linda e perigosa Como é que não gosta? Te quero aqui E te quero agora Tô louco pra cair de boca na sua boca Pode tocar Sente o balanço Eu e você na sala, no quarto, na cama, na rede Só no ar e vem E pega o carro e vem E pega o carro Bora fazer as loucurinhas que eu faço contigo e mais ninguém E pega o carro e vem E pega o carro Eu e você na sala, no quarto, na cama, na rede Só no ar e vem E pega o carro e vem E pega o carro Bora fazer as loucurinhas que eu faço contigo e mais ninguém E pega o carro e vem E pega o carro e vem É pra balança com TH Chama na pressão, vem, vem, vem E anda na batera Balança, olha aqui, nega Não sai da cabeça, eu pensei na cena befeita Você no espelho, vou suar longe Linda e perigosa, como é que não gosta Te quero aqui e te quero agora Tô louco pra cair de boca na sua boca gostosa Vem, bebê Eu e você na sala, no quarto, na cama, na rede Só não vai e vem E pega o carro e vem E pega o carro Bora fazer as loucurinhas que eu faço contigo e mais ninguém E pega o carro e vem E pega o carro Eu e você na sala, no quarto, na cama, na rede Só não vai e vem E pega o carro E pega o carro Bora fazer as loucurinhas que eu faço contigo e mais ninguém E pega o carro e vem E pega o carro e vem Vem com TH Vem, bebida Bota pra dançar Chama Bora, bebê Bota na pressão, bebê Chama Bota na pressão, bebê 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 Bota na pressão, bebê